Hoje o cenário aqui é um pouco diferente. E aí, Lucas, beleza? Opa, tudo bem? Contigo, Fernando? Tudo tranquilo. Estava explicando aqui que hoje o cenário é um pouco diferente, porque o primeiro motivo é a Raya participar dessa live e ela teve que trabalhar. E eu vim trazê-la agora, então estou tendo que fazer aqui do carro mesmo. Mas eu espero que a internet colabore e a gente consiga fazer aí a live de mais ou menos uns 30 minutos. A gente recebeu muita pergunta, né? E, assim, eu anotei tudo aqui, mandei para o Lucas também. E a gente vai fazer o seguinte, cada um vai respondendo uma. Obviamente, acho que tem mais a ver com questão de imigração. O Lucas vai estar respondendo. E assuntos gerais também, né? O Lucas tem uma vasta experiência aí também na área de educação aqui. Então vai poder contribuir muito. Alguma coisa para acrescentar, Lucas, antes de a gente partir para as perguntas? Não, seria isso. Já que a gente tem 30 minutinhos para responder as dúvidas. Então acho que a gente começa com essas que a gente recebeu com antecedência. E se sobrar um tempinho aí, a gente responde para vocês. Acho que é importante colocar naquela balãozinha das perguntas ali, que fica mais fácil. Acho que, no final, se a gente tiver um tempinho, eu consigo ver aqui. Mas, obviamente, vamos dar prioridade para quem mandou lá no Instagram. Isso aí. Vamos lá. Vamos às primeiras perguntas. Algumas coisas. Eu pedi para a Raiane até me passar informações, porque ela que estuda, né? Como eu falei, ela ia estar nessa live. Então ela já me passou algumas coisas. E coisas a mais a gente vai fazer de material para vídeo depois. Alguma coisa assim. Vamos lá. Primeira pergunta. Até que horas costumo ir às aulas, né? Isso foi uma das coisas que eu perguntei para ela. E eu sei um pouco, com base na experiência de amigos ou até dela estudando. Vai depender. Tem curso mais puxado, tem curso menos puxado lá na NSCC. O programa que a Raiane fez no primeiro ano, ele era um programa avançado. Então ela tinha aula quase todos os dias. De 8 da manhã até 4 da tarde. Com exceção de um dia só que ela largava mais cedo. Os cursos que são dois anos, que não são avançados, ou até de um ano que não é avançado, eles tendem a ser mais flexíveis. Por exemplo, você tem duas aulas ou três no dia. Então tem os horários maiores, ou larga mais cedo no dia. Ou até tem um dia sem aula nenhuma. Vai depender. Mas vai estar tendo aula ali no período de manhã e de tarde também. Mas varia muito de curso para curso. Você só fica sabendo quando realmente recebe a carga horária lá do colégio. Mas e é full time, né? Então é tempo integral que você tem que estar estudando. Então não adianta querer fazer alguma outra coisa de manhã ou de tarde, que você vai ter aula, né? Isso. Inclusive, nem chegou essa pergunta, mas muita gente já perguntava. A Raiane até já gravou um vídeo. A gente vai lançar ele no YouTube. E como é trabalhar e estudar, né? E ela teve a experiência no primeiro curso, que era super difícil. Praticamente ela não trabalhou. E está tendo agora, quando ela consegue mais conciliar. Então também depende de curso para curso, mas ela vai falar melhor depois. É, a minha esposa não trabalhou e estudou ao mesmo tempo. Porque não teve como, né? Então ela fez gerenciamento de projetos de um ano. Desistiu, saiu do trabalho para focar nos estudos, porque não dava para fazer as duas coisas. Era muito pesado, né? Isso. O curso de RH, a própria professora falou, né? Os canadenses, ó, não trabalhem, porque senão vocês não vão conseguir dar conta do curso, né? Porque era muito puxado. E dito e feito, né? Ela estava certa. Tem uma para a Lucas aqui. A pergunta é, estou aplicando para o visto de estudo do Brasil. E a pergunta é, preciso trazer todos os documentos, tipo extrato bancário, imposto de renda também? É, então, um dos pré-requisitos para ter uma aplicação completa, você tem que mandar toda a documentação traduzida, né? Então tem que ser um tradutor certificado, geramentado, né? Então, isso inclui tudo, desde o imposto de renda, o study plan, tem que fazer em inglês, se você tiver alguma carta aí de alguém fazendo um apoio financeiro também em inglês, tudo, tudo, tudo em inglês. O extrato bancário é uma parte que é um pouquinho mais, ok, é os números ali, né, e tal. Mas eu sempre digo para as pessoas, não adianta você jogar todos os extratos bancários sem tradução, sem nenhuma explicação, porque é a mesma coisa, por exemplo, se você estivesse fazendo, né, se você fosse um oficial e você estivesse avaliando, por exemplo, um processo de alguém na Rússia, né? Porque você não sabe onde o seu processo vai parar, né? Você iria entender um extrato bancário escrito num outro idioma, né? Então você tem que tentar pensar e facilitar a vida do oficial, né? Então a maneira que eu trabalho, ok, recomendado traduzir tudo, né? Se o extrato bancário não for traduzido, a gente vai ter que fazer uma explicação, uma carta resumo financeiro, alguma coisa para facilitar a vida, talvez fazer em amarelo ali onde é que você encontra o valor e tal. Então tem que facilitar a vida deles, porque, né, teoricamente tudo tem que ser traduzido, toda a documentação que você envia para a imigração. É, eu lembro quando a gente fez a aplicação contigo, tu falou exatamente isso e preparou lá, né, aquela meio que uma explicação dos extratos, porque tinham extratos daqui, mas também tinham do Brasil, né? Então fica mais fácil. É, tem que sempre pensar que você está lidando com uma pessoa que está, primeiro, ela está correndo contra o tempo, né? Então ela tem pouquíssimo tempo para processar o tal visto. Então a gente tem que tentar facilitar a vida deles também, porque senão joga contra, né? Então não adianta jogar só uns extratos soltos lá e achar que ele vai entender 100 páginas de extratos, então você tem que pensar também no outro lado, né? Bora para outra pergunta. Até peço desculpa se estiver muito rápido para o pessoal aí, mas é para tentar abrangir o maior número possível, né, de perguntas. Alguém perguntou com relação a... Pronto. Acho que deixei. Voltou, voltou. O Vale Transporte do Colas, né, ele é válido para todo o período, somente quando estuda? Aí chegou essa pergunta. E aí eu até confirmei com o Rai, o Vale Transporte, para quem não sabe, você paga uma taxa meio que anual, né? Não é para o ano todo, mas é uma taxa anual. Você paga uma vez, você tem direito a usar qualquer transporte público aqui de Halifax, da região metropolitana, né? Que é o ônibus e o ferry, que é o barquinho. E esse transporte você pode usar do dia que começam as aulas, lá em setembro, que a maioria do pessoal começa em setembro, e vai até o dia que acaba. Acaba não, né? Muita gente termina no meio de maio para ali, mas você pode usar até o último dia de maio, 31 de maio. Então, esse é o período que você pode usar. Então, não tente usar no verão, né? Depois que terminar o college. Só se você tiver no... Eu não sei, agora me pegou. Você vai me perguntar. Se é um curso de dois anos, entre um ano e outro, não sei se você pode usar o Vale Transporte. Eu acho que não. Eu acho que você tem que esperar o novo ser emitido. Porque a carteirinha, eles mandam um adesivo. Então, no segundo ano, você vai receber um novo adesivo. Então, acho que isso já responde ao meu questionamento. Lucas, com relação às turmas online. Aqui, na verdade, é um machismo, né? Porque a gente ainda não tem, eu acho que, oficialização do college. Mas alguém perguntou se a gente acha que vão começar online, ou se vão continuar, no caso, como está online. Acho que estão online. Ou se vai tudo voltar para o presencial. É, então, nesse momento, ainda tem muita incerteza, né? Até ano passado, a gente acreditava que 2021 ia ser um ano muito melhor, que as coisas iriam andar muito mais rápido, né? Em algumas áreas, está melhor do que 2020, né? Então, por exemplo, processamento de visto realmente está acontecendo, está saindo visto de estudos. O pessoal está conseguindo dar a biometria, e aí no VAC, né? Enfim, o VAC está abrindo e fechando no Brasil, mas isso é um outro problema. O pessoal está fazendo exame médico. Então, a vida, digamos assim, está meio que andando, o processo está andando. Mas ainda é muito cedo, eu diria, para dizer, ok, as aulas em setembro vão ser online ou não. Na minha opinião, eu acredito que a NSCC está... Isso aqui é um machismo também. Talvez vocês, por estar mais próximo da NSCC, tenham essa informação. Mas eu não me surpreendo que as aulas vão ser um módulo híbrido, né? Presencial e online, ou talvez 100% online. Então, a imigração, ela meio que já... Disse que você pode iniciar online até estudar, até 31 de dezembro desse ano online, e não vai interferir no seu PGWP. Então, eu já acredito que a imigração também, tirando essa pressão das universidades, dos colleges, dizendo, ó, também eu vejo que a imigração não vai querer todo mundo chegando aqui junto, levas enormes aí de estudantes internacionais no mundo inteiro, chegando em agosto, setembro. Então, eu acho que por isso que eles já estão dando essa meio que, ó, vocês podem estudar até dezembro, 31 de dezembro online, blá, blá, blá. Mas a gente tem que aguardar as instruções. As instituições já estão um pouco cedo ainda para dizer se vai ser online ou não. Mas, teoricamente, você ainda pode iniciar online, sim. Eu também acho que vai... Eu também estou na mesma linha de pensamento aí. Eu acho que eles vão começar online com a opção, talvez, para janeiro voltar ao presencial. Porque, enfim, não em todo mundo vai estar vacinado em setembro, né? A gente ainda sabe que vai demorar um tempinho aí mais. É, verdade. Vamos lá. Com relação, agora, para a minha pergunta. Os cursos da waitlist, quanto tempo demora para conseguir vaga, né? Depende. Tem curso de enfermagem, curso da área de TI. Tem waitlist que dura mais de um ano. Então, quem pensa no... Assim, o conselho que a gente sempre dá é... Primeiro, depois que decidir seu curso, veja com o college. Você mandando e-mail, eles respondem com relação ao waitlist. Se ela é uma waitlist muito longa, se é uma waitlist que já está naquele mesmo ano, você sabe mais ou menos essa noção. Se ele tem um waitlist e não é tão longa, mais que um ano, eu diria para aplicar com um ano antes, para não ter muito risco. E se o curso tem um waitlist longa, aí você vai ter que aplicar o quanto antes e meio que esperando sair a vaga para, de fato, se planejar para vir, né? É. Eu tinha ouvido falar um tempo atrás que, por exemplo, carpintaria na NSCC estava mais de dois anos de espera, né? Então, por exemplo, essas aulas de trades, né? Que eles chamam mais... Carpintaria, essas áreas realmente têm muita demanda e eles dão praticamente só para a canadense ou PR, porque, por exemplo, se formou, já tem emprego esperando, porque é muita demanda, né? Isso. Então, essas áreas aí mais hands-on realmente têm uma waitlist bem grande. Vamos para uma pergunta agora para a Lucas. Qual o nível de inglês exigido pela NSCC? É, então, a NSCC exige um Wild 6.0 e você pode fazer também o TOEFL. Duolingo não é aceito. E, por exemplo, vocês podem tirar a vantagem de, por exemplo, iniciar talvez um programa de um Pathway online aí no Brasil. Finalizando o Pathway, que é um programa de inglês acadêmico, você consegue receber a carta final do college, né? Então, é possível fazer a aplicação do visto. Então, existem duas maneiras de atingir esse nível, seja fazendo um IELTS, um TOEFL, conseguindo a nota que eles querem, ou você pode se registrar numa escola de inglês parceira da NSCC. e eles auxiliam com essa parte do Pathway que você pode fazer talvez aqui no Canadá, se conseguiu o visto ser aprovado, ou fazer online no Brasil essa primeira parte do idioma e depois vir aqui para o Canadá fazer o college mesmo. Isso, exatamente. E, inclusive, o IELTS que eles exigem é o mínimo de seis em cada band lá, né? É, então é um pouquinho diferente do NBCC, né? Então, o NBCC até aceita um 5.5 em alguns skills, mas a NSCC não aceita nada. Então, se você tirar um 5.5 e 6 e 7 nos outros skills, não adianta nada. Tem que ser 6.0 mínimo em todos os skills, né? Eles são bem rígidos, né? Muita gente reclama do college, tanto por causa disso, como por causa da... Inclusive, nem chegou a pergunta também quanto a isso. por causa do fato que eles não fazem parceria com agências, né? Então, nenhum agente consegue aplicar para o aluno lá, né? É, eles não precisam, né? É, tem muita... Não precisa. Tanto que a maioria dos cursos entram na lista de espera, né? Principalmente para o campus Halifax e... É, verdade. Vamos lá. Quanto tempo antes apresentar a proficiência? Até saindo da pergunta anterior que eu respondi, O quanto antes, melhor pela questão da waitlist. Então, se você vai aplicar para um curso... Eu sempre aprendi com aplicar um ano antes, 10 meses antes, para não correr muito risco. Obviamente, quando você aplica, você tem duas opções. Então, o que a gente fez? A gente aplicou... A gente sabia que queria fazer o curso de RH. Então, ela escolheu o de Halifax, que tinha a lista de espera quando ela aplicou, e colocou um segundo campus do mesmo curso em Sidney, que é outra cidade. A gente não queria ir para lá, mas a gente aplicou para o vestido lá do Brasil sabendo que iria para si, né? Até então não tinha vaga ainda. Então, assim, também, se você realmente quer vir naquele ano, escolher uma segunda opção que tenha uma concorrência menor do mesmo curso, ou outro curso com concorrência menor, porque o primeiro que surgir vaga, você vai receber a carta, né? E, claro, se mais para frente... O Lucas pode até confirmar. Se mais para frente, né? Antes de você começar a estudar, surgir a sua primeira opção, você troca e, como é o mesmo colégio, não tem muita complicação com relação à imigração, né? Só avisar lá. É, realmente. Até porque se você não tem a carta de aceitação, você não consegue aplicar para o visto, né? Então, você acaba meio que... Fica sempre... Todo o processo, né? Fica travado, né? E outra coisa também, que ele falou com relação a aplicar a proficiência, né? Porque quando você aplica para o colégio, você tem 90 dias para apresentar toda a documentação. Seja a sua documentação de histórico escolar e etc., ou até a documentação do inglês. Então, você tem esse tempo para apresentar para o colégio. Mas, assim, se você não tem a proficiência no IELTS ou no TOEFL e não conseguiu por algum motivo e já aplicou para o colégio, como o Lucas falou, também tem o PFL, que pode ser um caminho para você estudar online ou visto daqui. No momento que você faz a sua matrícula na escola de inglês, você já pode, sim, aplicar para a NSCC. E garantir a vaga, né? Vamos lá, Lucas. Agora tem mais um aqui, acho que sobre vistos. Vamos lá. Muitos vistos de estudos estão sendo negados. E o nosso é um deles. Seria uma boa opção adiar? Acho que adiar, assim, o curso, né? Jogar para adiar um ano. Essa entrada no curso aqui e tentar aplicar de novo. Então, adiar o programa é sempre, o início do curso é sempre uma opção, né? Então, você não perde a sua vaga, a sua posição no college, mas também aplicar só por aplicar não vale a pena, né? Você tem que fazer um... Tem que ser estratégico, né? Então, o que eu quero dizer com isso, se você recebeu uma recusa do seu visto, não adianta você pegar a cartinha de recusa e aplicar no outro dia, uma semana depois. Você primeiro tem que, ok, né? Foi recusado, foi negado por quê? Quais os motivos? E a cartinha de negativa da imigração, ela é um template, né? Ela é tipo um padrão. Então, eles mudam uma ou outra coisinha ali, mas você não consegue entender realmente qual que é a lógica, por que foi negado, né? Então, o primeiro passo, quando você tem um visto negado, você tem que pedir a TIP, que é o acesso à informação. Então, essa solicitação, o que é essa TIP? A TIP é um documento que a gente solicita quem mora aqui no Canadá, né? Por exemplo, a nossa empresa pode solicitar no nome de vocês, se vocês não estiverem no Canadá, onde a gente vai ter acesso às informações do oficial de imigração, né? Então, o que ele escreveu lá no sistema? Por que ele negou? Então, por exemplo, as cartas de negativa são muito genéricas. Eles dizem, ah, eu não acredito que você vai voltar para o Brasil. Não acredito no seu... Não acredito que você tem laços fortes com o país, ok? Isso é genérico. Aí você pede a TIP e na TIP você vai ver o que o oficial disse. Talvez eles vão colocar, ó, eu acredito que devido ao trabalho, eu não vejo relação entre o trabalho e o curso. Ou talvez eu não acredito que a pessoa tenha dinheiro suficiente para se estabelecer no Canadá. Então, com essa informação que você pega na TIP, aí sim você pode fazer uma outra aplicação, onde você vai responder as dúvidas do oficial ou os problemas que ele viu naquelas notas, né? Naqueles documentos internos deles. Então, se você aplicar para o college, ok? Ou troquei para 2022, enfim, ok, você vai receber a nova carta de aceitação, mais para frente no ano, aí sim, ano que vem você iria fazer uma nova aplicação com base naquelas anotações da TIP. Então, essa seria a melhor maneira para fazer. Uma TIP demora em torno de 30 dias para chegar, então é um processo meio demorado. Você talvez consiga até aplicar ainda para setembro de 2021, talvez vai iniciar online, eu não sei, ou realmente troca para 2022, começa o ano aí com mais calma para reaplicar com base na TIP, porque sem pedir a TIP você está dando um tiro no escuro e talvez você vai mandar uma aplicação que é o mais do mesmo, né? Que eles dizem, não adianta você mandar a mesma aplicação com os mesmos documentos que vai ser a mesma negativa, né? Se você vai mandar uma nova aplicação, tem que ter novos documentos e nova informação que é pertinente para a aplicação. Então, não adianta só dar um Ctrl-C, Ctrl-V em tudo e mandar de volta e agora vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, né? Então, a gente tem que ser um pouco mais estratégico na segunda, terceira aplicação. Entendi. Beleza. Eu vou agora responder duas em um que estão relacionadas aqui, né? Então, a primeira é quanto... a forma de pagamento, né? Qual o valor total do college? E a segunda é o curso de menor custo, né? Então, assim, primeiro, o curso de menor custo ele não existe para estudante internacional, né? A gente... Pelo menos na NSCC, todos os estudantes vão pagar o mesmo valor de tuition, que vai variar. É material de curso para curso. Vai ter mais livro, menos livro, vai precisar de uma câmera ou não. Então, varia um pouquinho disso. E esse custo total, eu acho que a melhor maneira de você entender seria ver o vídeo que a gente fez. Porque a gente... Quando eu estava estudando para vir, a gente via lá a série da NSCC e tinha dificuldade de entender tudo o que se pagava, de fato. Então, esse ano, a gente botou lá no YouTube o vídeo quanto custa estudar na NSCC. E aí, a gente descreveu tuition, cada taxa daquela, o porquê você paga, para que você paga, o que é obrigado e o que não é obrigado. Então, assim, estimando aqui, por ano, dá uns 14 mil, 13, 14 mil dólares considerando tudo, né? Todas as taxas, seguro, saúde, etc. Ah, e a forma de pagamento. O college, ele faz o seguinte, você não precisa pagar o ano inteiro no começo, sabe? O college começa em setembro, em agosto, você faz pagamento da metade da tuition e das taxas, e em janeiro, você paga o restante da tuition. Então, é meio que parcelado em duas vezes aí. O que ainda, assim, é pesado, mas, assim, é coisa que muita gente não sabe. Antes de vir, eu também pensava que a gente pagava já tudo de uma vez, mas não é bem assim. faz parcelado. Faz parcelado. Parcelado em duas vezes. Aqui no Canadá não tem parcelado, né? É, complicado. Infelizmente, aqui é tudo pago em uma vez, né? Hoje começou a nevar, hein? Tava sol de manhã. É, tá nevando aqui em Bedford também. Bom, você tá em Bedford também? Tô em Bedford. Aqui em Bedford é a cidade da neve. Uma das últimas, acho que é uma das últimas neves desse inverno, hein? Ah, não, vejo a hora, rapaz. Vai começar a esquentar, já enjoei do inverno, gente. Eu vi que sexta-feira vai bater 12 graus. Ah, não, dá pra sair de bermuda e chinelo. É, vamos, assim, deixa eu fazer outra pergunta. Aqui, Lucas, cursos online dão direito ao cônjuge trabalhar? Porque você falou realmente que dá direito ao PGWP, mas aí se a pessoa tá estudando online aqui e o cônjuge tá aqui, ele pode trabalhar também? Se a pessoa tiver o visto de trabalho aprovado, né? Então, por exemplo, quando você aplica do Brasil, você aplica já pra todo mundo, né? Então, claro, pode aplicar separado, pode vir separado, mas, enfim, se você vier junto e você tiver o visto aprovado, no momento que você passa aqui pela imigração, você vai ter o visto de trabalho aberto, aprovado, né? Impresso. Aí você pode trabalhar, mesmo que a pessoa esteja estudando online, que seria o seu caso, né? A Raiane tá estudando online, você tá trabalhando normal, então, não teria restrição, fica a cargo, ok, você tem o visto aprovado, tá válido, tá ok, né? Tudo depende de ter o work permit, né? É, é um detalhe importante, né? É, e... Mas eu acho que essa pergunta foi mais no sentido porque quem tá no Brasil pode começar a estudar sem o... o visto aprovado, né? A questão acho que era mais nesse sentido. Obviamente não vai poder trabalhar, sim. Enfim, tá no Brasil, trabalho, né? Você pode trabalhar. Não tem restrição. Outra pessoa perguntou aqui, essa eu vou responder, o curso que eu quero tá na lista de espera. Acho que a gente já falou disso. Quanto tempo antes devo enviar minha prova de inglês? A gente já falou disso, o quanto antes, obviamente, se tá na lista de espera, né? E, obviamente, escolha uma segunda opção que seja mais fácil, que tenha menos fila de espera, se realmente você não quiser adiar mais um ano e ficar na lista de espera mais um ano. E tem a última aqui pra Lucas. Como comprovar os fundos pro Colas? Com dinheiro? Não. Com dinheiro. Então, você pode utilizar, se você tiver uma aplicação, por exemplo, tem uma poupança, você pode utilizar dinheiro de poupança, quanto corrente, talvez se tiver algum investimento. então, o que a imigração pede? Eles querem ver os quatro meses de extrato bancário, eles querem ver a entrada e saída e você pode utilizar, por exemplo, o apoio de um familiar, Talvez um pai, uma mãe, talvez eles vão fazer o seu sponsor, né? Então, se você tiver alguém por trás fazendo esse sponsor, tem que ser um familiar direto, né? Não adianta querer botar, talvez, um tio, um primo, um amigo, isso não vai funcionar. Tem que ser um pai, mãe, avô, avó, né? Talvez um irmão, que talvez já mora aqui no Canadá, pode auxiliar. Então, alguma coisa que faça sentido, né? Alguma relação que faça sentido. Então, né? Você poderia colocar o extrato bancário dessa pessoa ou se a pessoa transferiu o dinheiro pra você, pega essa outra pessoa e faz uma cartinha dizendo, ó, eu doei 50 mil, 100 mil reais, que seja, não precisa desse valor de volta, tudo em inglês, né? Tudo traduzido ali, as cartinhas. Então, a gente consegue comprovar e você tem que comprovar a origem do dinheiro. Então, não adianta você ter 200 mil reais na conta se você não comprovar. Então, o imposto de renda tem que ser traduzido, tem que mandar o original, tem que mandar o inglês e tem que, por exemplo, se o seu pai ou sua mãe que tá fazendo o sponsor, o imposto de renda vai ser de quem? Vai ser deles, né? Então, traduz o imposto de renda deles, faz a cartinha de apoio ou se for você mesmo, enfim, né? Então, é a sua conta com o seu imposto de renda, porque você sempre tem que pensar que a imigração, a análise deles é muito mais complexa, não é só, ok, o valor X é o suficiente, ok, mas qual a origem desse dinheiro? Você conseguiu esse dinheiro de maneira legal, você pagou o imposto, de onde surgiu esse dinheiro? Então, são outros questionamentos que você responde incluindo o seu imposto de renda, que é muito importante e seria basicamente assim que você comprova a renda, né? Para aplicar para um bicho estúdio. Até pegando o gancho aí, o Wallace, ele mandou, se pode comprovar com dinheiro em real, né? Eu sei que pode, mas é bom colocar o quanto esse valor seria, né? A conversão de algum banco, alguma coisa assim, enquanto seria em dólar canadense. É, então eu trabalho tudo em dólar canadense, então você pode, ok, comprovar em reais, não tem problema, mas a gente faz uma cartinha colocando, por exemplo, até eu fiz ontem uma cartinha que estava 4,52 o dólar, né? Deu uma dor no coração quando eu vi aquilo, mas enfim, você coloca a taxa de conversão, você bota ali quanto é que seria em Canadian Dollars, até porque você precisa de um valor em Canadian Dollars para preencher o formulário da imigração, né? Que eles perguntam quanto dinheiro você tem, e tem que ser em Canadian Dollars, então você não pode pegar um valor, ah, eu tenho 30 mil, tá? Mas 30 mil aonde? Você está comprovando na sua documentação onde é que você chegou nesses 30 mil, né? Então você tem que mostrar a sua lógica, ok, esses 30 mil é desses 150 mil reais que eu tenho, usando a taxa tal, e aqui está os extratos bancários, aqui está o imposto de renda traduzido e original, então é um processo um pouco chatinho, né? Mas a gente sempre dá bastante atenção quando a gente está fazendo isso, porque é um dos pontos mais críticos, né? Na aplicação de um visto é a comprovação financeira. Beleza. Vou para outra pergunta antes que fique totalmente escuro aqui, já está começando. precisa validar os documentos na UES, ou somente a tradução juramentada. Para quem não sabe, o UES é um órgão, uma instituição que faz comprovação, como é o nome? Enfim, a certificação do seu curso superior, né? Então eles vão dizer que aquele curso que você fez no Brasil equivale a um curso XYZ aqui. E aí a pessoa perguntou se precisa disso ou basta a tradução juramentada. Não, para o colégio basta a tradução juramentada. O que eles pedem é que os documentos, a cópia do seu diploma e da sua história de colar seja enviado pela instituição que você estudou. Isso se for enviado por e-mail, né? Ou você manda os originais pelo correio de uma forma mais tradicional, né? Mas eu sempre indico que você fale com a instituição para ela indicar ou para ela enviar por e-mail porque é mais fácil, mais rápido, mais econômico só tem vantagem, né? Mas tem pessoas que não conseguem de jeito nenhum a instituição não envia esse e-mail então vai ter que realmente pegar o documento traduzir botar a tradução juramentada junto no envelope e enviar para cá. Isso aí. A gente chegou conseguimos chegar no final das perguntas, né? Nós que estavam aqui chegamos. Quer que eu veja alguma? Espero que a gente consegue responder rápido aqui as perguntas do chatzinho. Acho que tem mais uns três minutinhos antes de você entrar no Walmart para trabalhar, né? Já, já sou eu. Tu consegue ver ou sou eu aqui? Eu consigo ver também. Deixa eu ver a primeira pergunta aqui que está aparecendo para mim é se o plano de quarentena é necessário para aplicar para o visto ou apenas para entrar no Canadá? Eu só posso responder. Eu sempre menciono na minha cartinha de representação que o aplicante sabe das restrições que é um momento difícil de se viajar mas a pessoa está bem preparada vai fazer o teste do Covid antes de embarcar e blá, blá, blá. Então, não precisa ter um plano muito detalhado mas eu sempre menciono que o aplicante está ciente das restrições e que vai seguir o plano de quarentena ou os guidelines que o governo canadense pede. Então, eu sempre menciono brevemente mas nada muito detalhado. mas isso vai de cada um se você quiser encaminhar se você já tem o seu plano e quiser encaminhar não vejo problema seria até um benefício. Beleza, entendi. Tem um aqui eita, cliquei no botão errado. Se eu entrar na lista de espera quando precisa enviar a comprovação do inglês? Na verdade, você quando entrou na lista de espera você já vai ter enviado a comprovação do inglês seja ela do TOEFL ou seja através do PEPA só realmente quando o college recebe toda a sua documentação que você está ok para aquele curso que você vai ou receber a LOA ou entrar na lista de espera senão vai ser colocado na lista de espera antes de enviar toda a documentação. Seria isso. Eu tenho mais uma aqui sobre trocar o visto de turista para estudante já estando no Canadá é comum nos Estados Unidos se é comum no Canadá resposta curta sim, é possível trocar o status de turista para estudante. dentro do Canadá tem alguns pré-requisitos que você precisa atingir mas basicamente a resposta é sim é possível tem uma outra que perguntou não, Valtinho perguntou NBCC aceita Duolingo? Resposta rápida sim, aceita vamos ver alguma outra questão aqui fazer mestrado também dá direito a PGWT sim, se for uma instituição pública dá direito o site Mário pergunta aqui se tem só PFA online esse aí você pode responder não, tem online e tem presencial hoje a gente está com as duas opções aqui em Halifax entra no Walmart fazendo a live para mostrar o pessoal neve aqui um pouquinho não, você joga agora de costas aí só não se machuca aí não, não vamos emelar e aí tem o online tem o presencial então claro que é mais fácil fazer online porque o Canadá está meio difícil de entrar agora toda a questão da quarentena mas assim para quem quer vir tem a opção isso deixa eu ver acho que o horário teu já acabou o horário estourou vamos despedir aqui do pessoal com essa neve aqui em Halifax valeu Lucas obrigado por participar vamos marcar mais vezes bacana então obrigado aí pessoal sei que hoje foi foi rapidinho aí mas acho que a gente já conseguiu responder algumas das dúvidas mais comuns e a gente vai tentar marcar aí uma outra live quem sabe aí nas próximas semanas talvez sobre um assunto interessante se vocês tiverem um assunto bacana que às vezes a gente meio que fica também sem assunto é, fica sem assunto pergunta aí pergunta sobre o que? pergunta sobre imigração o Lucas gosta é, eu sei então se vocês tiverem uma ideia bacana aí manda uma mensagem para nós aí para o Fernando para mim que a gente pode ver se a gente fecha uma live aí para conversar com vocês beleza? só respondendo o Valtinho aí é santinho aquele que perguntou meu time é náutico ou santa? eu sou santa valeu Lucas abraço valeu hein abraço até mais o que o que a gente pode ver o que a gente pode ver o que a gente pode ver